A fase final da vacina contra a esquistossomose foi anunciada nesta sexta-feira pelo Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. A doença é causada pelo parasita xistossoma e atinge principalmente países pobres, que carecem de saneamento básico. Cerca de 200 milhões de pessoas em todo o mundo são afetadas pela esquistossomose. Só no Brasil, 19 estados apresentam casos, especialmente os da região nordeste. Esta é a primeira vez que uma vacina nacional contra parasitas chega até a fase final de testes. O desenvolvimento da SM14, como ficou conhecida, é uma das prioridades da Organização Mundial da Saúde para garantir o acesso dos países pobres a tecnologias de ponta contra a doença. É crescente a preocupação da Organização Mundial da Saúde com o contraste que existe entre os países ricos e os países pobres no acesso a tecnologias modernas, de ponta, certamente mais seguras e mais eficazes. A vacina demorou 30 anos para ser produzida e faz parte de uma parceria público-pivada entre a Fiocruz e a Origin Biotecnologia SA. O Brasil é referência mundial na fabricação de vacinas. Doenças como coqueluche, difteria, tétano, hepatite B e febre amarela estão hoje controladas graças à tecnologia brasileira. As vacinas são exportadas para mais de 70 países. Miriam Tendler destacou a importância de países como o Brasil liderarem esse tipo de pesquisa. É um produto feito num país como o Brasil, do Hemisfério Sul, para uma doença que é importante para o Hemisfério Sul. Então isso é a inauguração, eu acho, de uma estratégia, de uma outra lógica, mostrando que a gente é capaz de fazer isso e que abre caminho para a geração de novas tecnologias e produtos semelhantes.